Meus amados irmãos, vaza áudio comprometedor da Michele Bolsonaro. Eu não esperava por isso. Meus amados irmãos, a esquerda está em festa. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, desde a partida de Michele Bolsonaro para os Estados Unidos, a esquerda não se cansa em procurar possíveis provas que houve corrupção no governo do Bolsonaro. E a esquerda está com tudo, está esquadrilhando todo canto aonde o presidente Bolsonaro andou. A esquerda está indo atrás para ver se acha algum tipo de corrupção, pois a esquerda quer tornar Michele Bolsonaro inelegível para as próximas eleições. Meus amados irmãos, essa era a notícia que a esquerda queria ouvir, certo? Michele Bolsonaro caiu, Bolsonaro caiu, Michele Bolsonaro vai ser detida, Bolsonaro vai ser detido. Essa é a notícia que as pessoas de esquerda, que o PT está esperando para poder soltar fogos, para poder comemorar, mas eu quero vos dizer que eles vão ficar esperando sentado. Eu convido a eles a se sentar, porque não vai achar nada. Agora, se a gente for fazer uma revisão do governo de 2002, 2006, 2010, 2014, a gente acha tanta coisa, meus amados irmãos. A gente se perde com os processos, com a corrupção que houve nesses tempos todos. Então, se for para achar alguma coisa de ilícita, alguma coisa de corrupção, devemos olhar para a esquerda, devemos olhar para o liberalismo, devemos olhar para os progressistas. Porque o conservadorismo, ele preza pelos bons costumes, ele preza pelos costumes judaicos cristãos. Então, essa notícia, os petistas queriam ouvir, mas vão quebrar a cara, porque está se tratando de uma pessoa íntegra. Está se tratando de uma pessoa de Deus. A Michele Bolsonaro é uma mulher de Deus. A esquerda está correndo atrás do cartão corporativo de Bolsonaro. E Bolsonaro afirmou que a sua esposa usou muitas das vezes o cartão de uma amiga, porque não tinha limite no seu cartão. E a esquerda está correndo atrás, a fim de achar alguma coisa para poder condenar, a fim de achar alguma coisa para poder tornar Bolsonaro inelegível e a Michele Bolsonaro inelegível. A Michele Bolsonaro é uma aposta muito forte do PL para o ano de 2026. Ela é uma proposta para o Senado, certo? Para o ano de 2026. E a esquerda sabe que a direita vem com tudo, né? A esquerda sabe que a direita vem com tudo. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está crescendo nas pesquisas. Com certeza vai ultrapassar o Joe Biden. E pode, porventura, voltar ao poder, certo? Nas próximas eleições. E o Lula, ele teme isso. Ele está com medo disso. Porque os Estados Unidos, ele comanda o mundo. Então, tendo um presidente que não apoia o Lula, ele está com medo disso. Então, a esquerda sabe que a direita, certo? Vai vir com tudo, né? Nas próximas eleições. Eu quero te mostrar um áudio, certo? Aqui. Da amiga, né? Da Michele Bolsonaro. Falando a respeito desse assunto, né? Se presteu o cartão à primeira dama ou não. E depois eu quero trazer uma matéria aqui mostrando, certo? Que ela é uma das principais apostas do PL para o ano de 2026 para o Senado do Brasil. Agora, antes de fazer isso, peço a vocês que compartilhe o vídeo, dê o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a vocês que inscreva-se no meu canal secundário. Missionário Saulo Ataíde, por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o Evangelho em todas as cidades do estado de Pernambuco e em todos os bairros da capital pernambucana, a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, peço a vocês que vão lá e me apoiem, tá bom? Preste atenção, meus amados irmãos, nesse vídeo. Você poderia me dizer por que exatamente a primeira-dama usava um cartão seu? Eu tô almoçando nesse momento e eu tô em reunião. Mas você cedia um cartão de crédito adicional seu para a primeira-dama? Nesse momento eu não posso falar porque eu tô em almoço, daí reuniava. A que horas você poderia falar, Rosa? Uma hora e meia, uma hora. É importante que você fale porque você vai ser citada. Seria importante ter uma palavra sua. Quando eu for, eu falo sobre o assunto, tá bom? Mas nesse momento eu não posso falar, não. Bem, meus amados irmãos, vocês viram aí esse vídeo, certo? A amiga dela não quis falar. O repórter disse que alguma hora ela vai ter que se esclarecer, mas ela disse que não queria falar no momento. No momento ela não vai falar a respeito do assunto. E eu quero trazer aqui uma notícia, certo? Olha aí, ó. Correio Brasiliense. E tem como título, ó. PL cogita lançar Michele Bolsonaro para disputa ao Senado em 2026. Ideia inicial do partido é lançar a candidatura da ex-primeira-dama pelo Estado de São Paulo, que vai eleger dois senadores na disputa de 2026. Olha aí a Michele Bolsonaro, certo? O partido liberal PL, sigla de Jair Bolsonaro, cogita lançar a candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Senado em 2026. Segundo a Folha de São Paulo, ela deve assumir o PL Mulher, assim que retornar com o ex-presidente dos Estados Unidos, com direito à sala em Brasília e oito assessoras. A ideia inicial é que a Michele percorra vários Estados para garantir presença nacional, lançando projetos especialmente para mulheres concentrados na defesa da família. Olha, eu queria falar aqui um pouco dos projetos da Michele Bolsonaro, né? E um dos projetos que o PT acabou quando entrou no poder. Esse projeto aqui que eu vou estar te mostrando, ó. Ela lança no seu Instagram, certo? Olha aí, ó. Esse projeto dos surdos que o PT acabou, o PT do Lula acabou. Veja o que Michele Bolsonaro falou. Dia triste para a comunidade surda brasileira. Depois de importantes vitórias alcançadas no governo Bolsonaro, como a criação da Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos, a DIPERBIS, onde o cargo de diretor sempre foi ocupado por pessoas surdas, e a inclusão da educação bilíngue de surdos como modalidade na LDB, ambas respeitando as especificidades linguísticas e culturais dessa importante parcela da sociedade. Fomos surpreendidos com a publicação do decreto 11.342, apresentando a nova estrutura regimental do Ministério da Educação. Agora a DIPERBIS simplesmente não existirá mais. que retrocesso não estão levando em consideração anos de lutas de comunidade surda por uma educação bilíngue e de qualidade lamentável. Aí você vê aqui as pessoas chorando, você vê aí, certo, a nota que ela joga, que esse projeto vai estar extinto com esse governo Lula, e realmente já não existe mais. Mas ela é uma aposta que o PL vai fazer e vai dar muito certo, porque ela é uma mulher íntegra, é uma mulher de Deus. O nome dela tem peso, certo? Quando Bolsonaro vier nas próximas eleições, ele vai ganhar, certo? Ele vai ganhar, vai passar oito anos, e depois dele vai vir a primeira dama, porque eu acredito que essa mulher, Michele Bolsonaro, tem nome, certo? Ela tem caráter, ela tem projetos, ela tem peso para ser a futura presidente do Brasil. A verdadeira mulher de Deus, futura presidente do Brasil. Então eu queria dedicar esse vídeo aqui à esquerda. Esperem sentados, porque vocês não vão encontrar nada de ilícito com esta mulher de Deus. Eu pago para ver, eu pago para ver. Esperem sentados, vocês não vão encontrar nada de ilícitos. Vocês estão pensando o quê? Que esta mulher é igual aos 14, 16 anos do governo do PT? Só corrupção, só corrupção? Claro que não. Esperem sentados. Era essa a notícia que vocês queriam vir. Que a casa dela caiu, que vazou vídeo, que vazou áudio, comprometedor, que ela iria ser detida, etc. Mas esperem sentados, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quando o Lula foi detido, ele falou que mexeram em covil de serpentes. Ele deu uma entrevista falando isso. Que mexeram em covil de serpentes. A gente viu realmente as cobras, certo? Agindo agora no ano de 2022, tomando o poder. A força, né? A força. Mas esperem, porque a cobra vai fumar também, viu? A cobra vai fumar. Da mesma forma que vocês aguardaram 4 anos, a gente pode aguardar 4, 8, 12. Mas a cobra vai fumar. E quem ri por último, ri melhor. Então, compartilha esse vídeo, pessoal. Não deixa esse vídeo cair no esquecimento. Vamos estar orando pela Michelle Bolsonaro. Vamos estar orando pelo Bolsonaro. Vamos estar orando por essa família, que é defensora dos bons costumes. É defensora da família. Vamos estar orando por eles, ok? E levanta a cabeça, patriota. Levanta a cabeça, porque nada acabou. Nada acabou. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.